Olá pessoal do BIG, vou falar sobre escoteiros. Escoteiros espaciais é um jogo que visa ensinar vocabulário de português e vocabulário de líbios para as crianças, promovendo a inclusão entre elas, sejam elas surdas ou sejam elas ouvintes. O maior diferencial do jogo está aqui nessas imagens, que foram feitas por um especialista, que servem para exemplificar os sinais na falta de uma um orçamento para animação, então assim a gente conseguiu de uma forma extremamente barata transmitir as ideias de cada sinais. O jogo tem sido testado com as escolas, que tem demonstrado interesse na aplicação dele na sala de aula, principalmente para a introdução do conteúdo de português para crianças surdas. Eu espero que esse jogo possa promover mais jogos para a inclusão social. Big Festival 2021, o maior festival de games e criação na América Latina. Acesse grátis, de 3 a 9 de maio, no site bigfestival.com.br.